A gente vai falar um pouquinho, vai falar de música e, claro, vai ouvir um pouquinho de música. Quem tá com a gente é a Hanna Muser. Bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos aqui ao programa e também a Lagoas. Ah, com certeza! Hanna, me conta um pouquinho da tua história. Você é de onde? Vocês são de onde? Eu sou de São Paulo, mas atualmente eu moro em Brasília, né? Foi onde eu comecei a cantar e realmente segui com esse trabalho. Então, agora eu tenho um trabalho musical, onde eu faço interpretações de clássicos do rock, do reggae, de pop, world music, em jazz, com alguns arranjos, assim, né? Então, a gente tá gostando muito aqui de Maceió, a gente foi muito bem recebido aqui e a gente tá fazendo os últimos shows da torneira. Vocês fizeram um show ontem aqui em Maceió e hoje tem mais outro, é isso? Eu fiz um show ontem lá na Rua New Bistrô, né? Um bistrô muito bom, né? Um excelente bistrô. E hoje eu acho que é no... Hoje é no Rex Jazz Bar. Rex Jazz Bar. É, às 10 horas da noite. Tuas referências quando se fala em jazz, assim, por exemplo? Bom, minhas referências quando eu falo em jazz, é muito forte aí tá James, Peggy Lee, Miles Davis, por exemplo. Tem muitos, muitas referências. Mas eu gosto mais de divas, assim, né? Eu canto várias divas também que eu gosto. Aham, pronto. Era isso que eu ia... Porque, por exemplo, você disse que tem a questão do reggae, que tem lá os seus grandes nomes. Pro pessoal de casa, as grandes divas do jazz, quais seriam, na sua opinião? As grandes divas... Pra mim, a grande diva do jazz, pra mim, é a Eta James, a Nina Simon, por exemplo. E, pra mim, a Eman House, ela é uma diva contemporânea, de fato. Ela tem uma música muito diferente. Ela veio trazer uma essência, retomar uma essência disso, né? E ninguém mais fez, né? Então, pra mim, atualmente, a Eman House é a última diva, assim, que surgiu. Nora Jones tá no seu repertório também? Nora Jones não está no meu repertório, mas alguns clássicos que ela interpreta do jazz, eu interpreto. Por exemplo, Summertime. É um tema de jazz que eu faço também e ela interpreta nos shows. Mas eu acho que a grande particularidade do trabalho também é porque a gente toca clássicos do rock, como The Doors, Beatles, Rolling Stones, com a linguagem jazzística. Em Bossa Nova também, a gente faz alguns arranjos de Bossa Nova com músicas que as pessoas, por exemplo, não são acostumadas a ouvir. Vamos ouvir um trechinho de alguma, então? Pode fazer alguma coisa? Vamos, pode ir. Vou cantar Fever. Fever é uma música que... E a paixão pela música? Como é que começou? Não, foi desde sempre. A paixão pela música é eterna. Eu acho que é desde sempre, assim. Acho que a música é muito presente na vida de todo mundo, né? Aí tem pessoas que realmente vão pra uma parte, assim, que vai estudar e vai realmente querer interpretar e trabalhar com isso, né? E outras consomem mais, mas a música, ela tá presente desde sempre, né? São quantos fazendo parte dessa turnê com você? Então, o Ítalo Bruno, ele é baterista nacional, ele trabalha mais... É clínica também, né? Ele faz workshops pelo Brasil inteiro e ele me acompanha fixamente. Então, todos os estados que eu vou, ele vai comigo. Inclusive, tem um workshop aqui que eu vou fazer de... 7 de janeiro. É, na Wood Music, né? Isso, na Wood Music. Aí ele é um workshop mais técnico, né? É. E aí os músicos, em cada estado que eu vou, eu pego músicos que eu vejo que tenham essa influência, não só do jazz, mas que tem essa versatilidade de tocar um dedos, de pegar isso, né? E aqui em Maceió, eu vou tocar com o Félix Baigon, que é o baixista, e o Ricardo Lopes, que é a guitarrista. Então, aí a gig tá formada aí pra... Tá muito bem acompanhada. Com certeza. Muito, muito bacana. Então, aproveita e faz o convite pro pessoal de casa pra participar hoje à noite. Ah, com certeza. Eu queria aproveitar pra convidá-los. Hoje, às 10 horas da noite, no Rex Jazz Bar. Aproveitar a última segunda-feira do ano, né? E já entrar nesse clima de fim de ano aí. A gente pode encerrar com você cantando alguma? Claro, pode ser summertime. Vai lá. Muito obrigada pela presença, sucesso, feliz ano novo pra vocês e voltem outra vez. Tudo de bom pra vocês. Obrigado. Pra você, uma ótima segunda-feira. A gente volta a se encontrar amanhã às 11h25. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau.